E aí galera, aqui quem fala é o Hiro, do blog Sushibilidade e do curso de sushi. Tô gravando esse vídeo aqui pra agradecer todos os feedbacks que eu recebi relacionado na entrevista que eu fiz com o Marcos Nishimura sobre facas, muito obrigado mesmo, de coração. E tô fazendo esse vídeo também pra falar pra vocês que a próxima entrevista será sobre o salmão vermelho selvagem do Alasca. E se você tiver alguma dúvida relacionada ao salmão, basta você... Nossa, eles vão subir lá agora, que é da hora, bacana. Basta você deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo, na descrição do YouTube, ou então responder o meu e-mail, tá? As suas dúvidas serão respondidas por um especialista, um chefe que manja muito sobre esse peixe, salmão selvagem do Alasca. Então é isso aí, eu fico por aqui. Se você curtiu o vídeo, dá um like, deixe seu comentário, faça sua inscrição no nosso canal, porque nessa maneira eu fico muito mais motivado em fazer mais vídeos aqui pra você, tá bom? Então eu fico por aqui e acho que o cara tá... Rapaz, acabou de sair voando ali. Eu tô aqui em Caraguatatuba, uma cidade muito bacana. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo.